A psicóloga Marilda Matias, de 37 anos, foi encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro, na garagem da casa onde morava em Pouso Alegre, Minas Gerais. O marido chegou do trabalho em uma fazenda na cidade vizinha e estava sem notícias da esposa, que havia enviado uma mensagem horas mais cedo, avisando que sairia para andar de bicicleta. Como a mulher não chegava, o médico veterinário informou a polícia que saiu pela cidade à procura da companheira. Ao voltar para a residência, decidiu abrir o veículo de Marilda e então foi surpreendido pelo corpo dela no bagageiro. Datena, a vítima estava com as mãos e os pés amarrados, vestia uma roupa de ciclismo e um capacete de proteção. No corpo, não havia sinais de violência e nada foi roubado da psicóloga. Nas redes sociais, uma amiga da vítima lamentou a morte da psicóloga. O marido, de 62 anos, acionou a PM que isolou a área. A polícia científica fez perícia no carro e na casa da vítima e nenhum sinal de arrombamento foi encontrado. De acordo com o médico legista, pelas características do corpo, Marilda estaria morta há pelo menos 12 horas. Investigadores estão à procura de imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado os últimos passos da psicóloga e se alguém suspeito esteve na residência antes do crime. Vários passos para investigação já foram realizados, várias etapas, como coleta de material genético, foram ouvidas diversas pessoas, todas as pessoas que eram próximas da vítima já prestaram depoimento. Por enquanto, a polícia não trabalha com nenhuma hipótese ainda concreta, seja ela de homicídio, seja ela de suicídio, pois o fato está sendo investigado. A psicóloga foi enterrada em Bauru, interior de São Paulo, cidade onde nasceu.